E aí E aí Pega a visão Pega a visão Nós caminhando pelo sonho Pega a visão Pega a visão Pega a visão Olha como tá ficando mano Olha como tá ficando Olha como tá ficando Tá tendo forma hein Pega a visão Nós vivemos esse ano Estou morando na área Estamos aqui na nossa mansão Estamos aqui na academia Na nossa mansão Olha o trabalho que a gente tá fazendo Pra não ter contato Com a laje de baixo Estão batendo outra laje em cima Pesado Vamos isolar totalmente O som aí Pra não ter problema Realmente já não iria ter problema A gente já tá reforçando isso Pega a visão Então mano Pega a visão disso aqui A estrutura que a gente tá fazendo Pra fazer academia top Pra vocês top de quebrada Acabei de acordar Eu tenho 50 pessoas ali na porta Juro mano 50 pessoas ali na porta Véi Tudo na correria Em busca dos sonhos né Até entendo O único problema é que A busca dos sonhos deles Das pessoas que estão ali na porta Estão influenciando a minha vida né Então Não sei o que eu falo mano Sai correndo Juro mano Sai correndo da minha casa pra cá A galera falou pra eu fazer um Um Como que é mano Botar um ferro e Vou direto pra minha casa Mas Vai ter planos Tô com vários planos da cabeça Isso é bom Um deles A gente terminar essa mansão Realmente aí Finalizar esse projeto Tá me desgastando Tanto financeiramente Quanto emocionalmente Não aguento mais ver pó na minha casa Não aguento mais ver pó na minha vida Ó Mas o telhadinho tá pronto Logo menos ó Vai bugar o sistema Então Fideliza no like Fideliza no comentário É Vamos correr atrás do aparelho Logo menos né Dicas aí do que vocês querem Que tenha na academia Dicas de coisas que vocês querem ver E Fideliza no like No comentário A gente vai lá 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 E você sabe cantar? Vixe Maria Ele fica cantando essa música, né? Uhum O dia inteiro? Todo dia lá em casa Esse menor da trabalho Então pode me dar uma moto Você quer uma moto? Vai cair aí Cuidado Vou te dar um cascudo Não Não Isso aqui é pipa Por que? Já perdeu todos os pipa Deixa a moto pra mim Pra quê? Pessoal Sabe nem andar? Não Leva uma moto Tá de tênis hoje? Por quê? Perdeu o pezinho Acabou os pipa, pai? Acabou todos Pessoal 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 Cadê o anão? Anão, chega aí anão Tem medo do anão? O anão vai te pegar, né? Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado com isso Cadê? Olha o anão ali, ó Tá fazendo academia? Tá fazendo academia Cadê os pipa, ô Nikos? Não sei, eu vou empinar de aqui na laje Não tá a música do Paulinho Eu achei Ele vai acordar Não, tá todo mundo acordado, né? Cadê o pipa mandado? Cadê o pipa mandado? Tá no alto, o pipa Calma aqui Calma aqui, tá no jeito Não sei Eu não assistiro de dinheiro Hã? Olha aqui Olha aí, né? Olha aqui Olha aí o que? Olha aí o que? Ali é fábrica Eu tôsser Segura que até o filho Quero ter um filho Será louco? O moleque vai ser brabo Não consegue ver? Quer levantar? Segura aqui, Renato Tá legal Legal? Vamos lá pegar seus pimpos O adesivo da mansão maromba Você quer a bola? Você quer a bola? Então chuta Chuta pra mim, vai Você quer pra você a bola? Vou te dar a bola Pode pegar a sua Como é que é tentado? Vamos lá ver se dois acham a Sayuri Um beijinho Nicos, ela quer um beijo Então dá um beijo nele Ela vai te dar um beijo Eu vou dar um beijo nele Eita Vai te dar um beijo Vai te dar um beijo Ih, Nicos Você é muito lindo E você é irmão dele? Mas antes bem Dá um beijo em você também Ixi, Maria Eita, minha nova O senhor não deu um beijo Vamos lá pegar as pipas? Bora, Nicos Quero ver você botar no alto Pipa ou peixão? Peixão, né, Paulo? Peixão É o beijo de novo Não, o Nico já cresceu, pai Um dia sem ver ele Caralho, o Jacó Jacó sempre fortalecendo a mansão, né, Jacó? E o Sheep, pai? O Sheep tá vindo Vai sair um vídeo no canal da Musso Friends TV Treinamos O que é isso aqui, pai? Ação? Aqui tem tilápia Tilápia Caralho, rapazada Queria sempre agradecer aí o Jacó Nessa parceria nossa aí Que peixe lá, do Júnior Que peixe, do Júnior, né E tá abrindo lá Tá abrindo normalmente Tá mais no delivery, né Ligando lá Então se eu quiser, tipo, 5kg de salmone Me faz um preço bom lá Vindo pelo teu gol Tem algum ato, pai? Diretamente aí? Tem o WhatsApp Você me deixa aqui? Você me deixa no WhatsApp? Tem o WhatsApp Então, galera Se você quiser comprar peixe Diretamente aí da distribuição Que peixe Jacó tá fazendo a ponte Vou deixar o Instagram também Paralelo a isso A gente tá fazendo trabalho aí No shape do Jacó Tá curtindo, pai? Tô curtindo E hoje atualiza o protocolo Vou atualizar hoje Já dei uma secada Falta um pouquinho mais, hein Tem mais 15 dias aí pra chegar Vamos pra cima, então Isso aí Tamo junto Galera Tô finalizando o vídeo Mas, ó Eu comprei dois tênis Pra Sayuri Eu vou trollar ela, sim Eu vou trollar aquela menina Aí sim Só que eu vou trollar Do jeito que ela Eu não sei trollar, galera Sabe? Já deu o B.O. no último vídeo De trollagem Mas, mano Vamos tentar trollar Vai ganhar um presentinho Acima de tudo Eu, mano Essa menina Sai louco Eu já falei pra ela Que a gente tem um pátio Ela não vai se afastar de mim Se um dia ela casar Vai morar do lado da minha casa Mas vai ter que ter uma trollagem Vamos trollar ela de alguma maneira Vamos ver Vamos ver Se ela Eu não posso ser muito Eu percebi que eu não posso ser muito grosso Então eu tenho que Ou Então É Não sei Não sei Vamos ver Vamos ver No que a gente vai fazer Essa trollagem Fideliza no like Tamo junto Já vou gravar agora Então não vai dar tempo nem De vocês mandar mensagem pra ela Que ela vai ser trollada Então comprei dois Tênisinho pra ela Vamos ver se ela gosta Além dos peixes Mano O que o Jacob trouxe aí Queria agradecer aí O doidinho Pipas Fortaleceu, mano Quero fazer 5 mil desses, mano Esse peixão é zica, hein Vamos lá empinar? Eu tenho Eu tenho meia horinha pra gente empinar Vamos empinar esses peixão, filho Esse é o brabo, mano Esse é o brabo, pai O Jacob tá pegando as roupas aqui A gente fortalece ele também Jacob Esse é o brabo, pai Pode mandar fazer 5 mil Vou dar pra rapaziada da quebrada aí, ó E o doidinho Tá dando Tá sem material lá? Tá sem material Já tá pedindo 5 mil folhas Pra fazer os peixões Mas já não tá chegando, né Mas quando chegar Quando chegar tá garantido Caramba Vamos empinar ali, pai? Bora Vamos lá ver nós ali Caraca, eu já adoro é isso Olha o tamanho da rabiola Então a gente vai botar o que? Segura aí Mansão maromba nos pipa, pai Todo pipa vai sair com adesivo Mansão maromba Caramba, onde é que nós tá levando esse nome Mansão maromba, pai? Segura, não Grava aí Bora, vai Controla a rabiola Vai, vai sair a ser muito rápido Não, pra mim controlar a rabiola Pera aí Vai Vai Ai, vai lá Caralho Que deu Pode ir Calma aí Pode ir, pode ir Dá uns pro chão Pode ir Deu ruim lá, vai lá Deu ruim lá Tiago, rapaz Tiago, né Agora vai Porra, nossa Leva lá, Vinícius Você vai ter que controlar Vai lá Leva lá Alô, pera aí Pera aí Ó o pé Ó o pé, ó o pé Pra não Agora foi Foi tudo Foi tudo O cara tá vindo na mão, Tiago Enganchou Enganchou Esse cara vai seco na rabiola Esse cara vai seco na rabiola, hein Caralho, muito rabiola Enroscou Enroscou Fudeu Pera aí Deixa eu descarregar, caralho Deixa eu curtir o pipa primeiro, pai Caralho Só que não dá pra curtir muito É muita rabiola, velho Putal grandão, velho Me protege A linha daquele cara lá é Caralho, pipa Agora pegou força Mas eu tenho que mandar muita linha Pra comprar Ó o tamanho, pai Puto, os caras já vai na maldade, tio Não tem muito o que ser feito Ai, caralho Credo, pai Não deu nada Foda, pai Não dá nem pra Caralho, Fela Isso aqui é isso, mano É guerra, tio Olha lá Agora vai dar briga Para os caras pegarem o pipa Ué Olha lá Os caras ainda comem minha linha Olha isso, ó Pode ver que é o Nicholas Lá embaixo comendo a linha E é isso aí, Fela Meia noite Brincando esse vídeo com vocês Vou ficar por lá de postar vídeo de manhã Com ele é total Tomo no pó Fizeram no like Fizeram no comentário Deixo a sua opinião E é nóis Vamos juntos Vamos juntos